Começa amanhã o Festival Binacional de Enogastronomia e Produtos do Pampa, que procura valorizar a singularidade e a diversidade dos produtos da fronteira. Com diversas atividades nas cidades de Santo Antônio, Santo e Riveira, o evento irá decorrer até o dia 9 de agosto. O festival é promovido pelo Governo do Estado, Instituto Brasileiro de Vinhos e Instituto Rio Grandense do Arroz, com o apoio do Comitê Binacional de Intendentes, Prefeitos e Alcaldes da fronteira Brasil-Uruguai, entre outras entidades. Dados divulgados sobre as eleições de 2012 revelam um quadro preocupante para representantes e simpatizantes do movimento LGBT. Apenas 0,05% dos candidatos a vereador foram eleitos. Os números são da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Travestis. A primeira reportagem da série especial Minorias na Política mostra os entraves para eleger pessoas identificadas com a causa. O baixo número de parlamentares identificados com a causa LGBT mostra que ainda são muitos os obstáculos para a participação política deste grupo. Gays buscou mudar essa realidade quando concorreu a vereador de Porto Alegre em 2008 e 2012. Para ele, os candidatos ligados ao movimento enfrentam diversas dificuldades para conseguir financiamento para a campanha e conquistar os eleitores. Não basta você só levantar a bandeira para buscar um cargo. Você tem que ter projetos, você tem que estar envolvido dentro da sociedade. Então, a nossa bandeira é importante porque ela nos dá visibilidade, mas ela não pode ser o único foco do parlamentar. Ela precisa estar inserida dentro dessa questão. Uma maior representatividade do movimento no cenário político é para se ampliar os direitos da população LGBT. Precisaríamos, sem dúvidas, de mais candidatos para nos representar, para saber as reais necessidades e para buscar soluções, porque somente o simpatizador buscando as necessidades do público específico não é suficiente. A gente tem um número significativo de candidatos e de candidatas que se identificam com a causa de direitos humanos e, portanto, fazem a defesa. Agora, a realidade vivida do preconceito, ela só é conhecida por quem vive esse preconceito. Não adianta os brancos e as brancas quererem representar os negros e as negras. O Legislativo Brasileiro é um espaço de representação social. Então, é preciso que os segmentos se autorrepresentem dentro desse espaço. Hoje é o último dia da ação de prevenção à AIDS que está acontecendo na Estação Sapucaia da Transurb. As atividades incluem ações de testagem rápida da HIV e sífilis, aconselhamento sobre como prevenir a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Fruto de parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde, a Transurb e os municípios da região, a iniciativa vai ser realizada nos próximos meses pelas estações Esteio, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Segundo dados de 2012, da Secretaria da Saúde, cinco das seis cidades que integram o percurso do metrô de superfície registraram as taxas mais altas de incidência de AIDS no Estado. Porto Alegre passa a integrar a Política Nacional para a População em Situação de Rua. A adesão foi assinada nesta manhã na Prefeitura de Porto Alegre, pelo prefeito José Fortunati, e teve a presença de Ideli Salvat, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Segundo o Censo de 2011, FASC e URGS, Porto Alegre contabiliza 1.347 moradores de rua. Destes, 61% são da Grande Porto Alegre e estão na região central da cidade. 3% têm nível superior e 82% são homens. A adesão do Plano Municipal à Política Nacional foi bem-vinda pelo Coordenador-Geral dos Direitos desta População. O comitê é um comitê paritário com representação de sociedade civil e de governo. Então, as principais secretarias que desenvolvem a população em situação de rua sentam juntos numa mesma mesa com a sociedade civil, onde tem ali representantes da população em situação de rua discutindo as pessoas para esse próprio grupo que ali está representado. O público não vai obrigar ninguém a deixar a sua situação de rua. Nós procuramos, através do diálogo, através do convencimento, fazer com que eles possam, de uma forma ou de outra, estar abrigados em alguma das políticas públicas que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre coloca à disposição. Na medida em que as nossas equipes de abordagem social conseguem avançar na integralidade, nós termos as parcerias com a saúde, pensando nos leitos de longa permanência. Isto tudo está apresentado dentro do nosso comitê. Inclusive, trabalhando com relação à opinião pública, porque há um conceito e há uma discriminação praticamente generalizada. de, entende, tira daqui, nós não temos nada a ver com isso, põe para outro lugar, entende? Os outros que resolvam esse problema não é problema nosso. Então, sob estes aspectos, a Prefeitura de Porto Alegre, eu poderia dizer que é referência, sim. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho